Fala, meninas e maninhas! Beleza? Aqui é o Angelinho Bila e esse é o meu mais novo canal. Peraí, desloque, roda a vinheta. Ah, vai sim mesmo. E de cara, já vamos falar um assunto que todo mundo já passou. A infância. Vocês sabem o que é infância? Infância, infância, aqui. A infância é quando você come, come, come e nunca precisa pagar ou trabalhar para isso. Nessa época, o maior insulto que a gente recebia era esse. Amor, ele me dói igual para mim. Nessa época também a gente sempre pedia aquilo tudo que a gente não precisaria usar. Papai, papai, me compra um carro. Papai, papai, me compra um carro. Papai, papai, me compra um celular. Para que uma criança queria um celular? Para falar com o Ben 10? Para mim nunca ninguém ligou. Agora, a parte mais legal da infância é porque a criança é valente, corajosa. Pai, pai, vamos subir na montanha-russa? Isso daí? Filho, eu acho que eu acabei de comer, eu acho que não faz muito bem, pode ser mais tarde? Papai, Vivi, é essa daqui que eu quero, é essa daqui que eu quero. Vivi! Não, não. E na infância, tu nunca perdeu dinheiro quando a mãe pede para ir no supermercado. Eu? Nunca aconteceu comigo, não. Márcio, me dá cinco pão. Márcio, perdi o dinheiro. O quê? Repete de novo, não faz eu tirar a dinheira não. Eu perdi a dinheira. Ai, minha senhora, vai ser pior, você sabe? Calma, calma, minha senhora, cuida até 10. 10? Ela vai ser de 50. Bixi, então arrebenta. Só que não era só quando a mãe batia que queria a sua chave a mão. E quando você caía, eu não tinha ninguém por perto. Vem aqui, calhinho, vamos brincar. Vamos brincar, calhinhos. E quando você caía, e seu pai e sua mãe estavam perto. E uma das piores coisas da infância é a curiosidade. Pai, o que é que você está sentindo aí? Pai, por que tudo que é quente não é frio? Pai, isso daqui dá choque? Pai, como é que a gente nasce? Filho, é porque lá no céu tem um zoológico cheio de cegolinhas. Aí, traz as crianças. Ah, tá, tá bom. Mas por que enche a barriga? E é isso aí, galera. Te vejo no próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para me ajudar. Porque esse é o meu primeiro vídeo. Deixe o like para fortalecer a nossa amizade. E fui! Super fantástico amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar